A placa R18 regulamenta, olha, não precisa se preocupar em decorar o código da placa, pode ignorar essa informação aqui. Por quê? Porque a placa vai estar desenhada, vai estar ilustrada na prova aqui pra você. Então ela regulamenta, essa placa regulamenta? Sim, ela é uma placa de regulamentação. E o que ela está regulamentando aqui? Peso máximo permitido por eixo? Não. Quem estudou aí sinalização de trânsito sabe que nesse caso aqui não é peso que está sendo regulamentado, não. Está fora. Largura máxima permitida? Olha, esse sinal aqui pra mim tem mais relação com comprimento do que largura, concorda? Então não é largura aqui não, é comprimento, tá? B está fora. Comprimento máximo permitido? Sim, essa é a resposta. Esse sinalzinho aqui mostra comprimento, a gente já tem até informação que são 10 metros, o comprimento máximo. E aqui diz permitido. Permitido é uma característica de placa de regulamentação. As placas de regulamentação passam a mensagem de imposição, de imperatividade, ou seja, ela permite, outra hora ela proíbe, outra hora ela restringe, certo? Então é isso, permitido é uma característica de uma placa de regulamentação, portanto encaixa muito bem a letra C. Altura máxima? Não, isso aqui não é altura, né? Se fosse altura era pra estar aqui, né? O desenho aqui, ó. Então tá fora, não é altura, confirmada aí pra vocês, letra C. Bom, antes da resposta eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. A placa A3B adverte o quê? Bom, não precisa decorar o código da placa, tá? Isso aqui é só pro Detran fazer referência aqui mesmo ao manual de sinalização técnico, não era nem pra isso cair aqui pra vocês. Ela adverte o quê? De fato essa placa adverte, porque ela é uma placa de advertências, amarelinha, certo? Pista escorregadia? Bom, pra quem não estudou o significado das placas, pode até pensar que sim, porque esse zigue-zague aqui parece que o veículo tá escorregando, né? Mas não é. Curva em S à direita? Vejam bem, nós temos três tipos de curva, vou ajudar vocês. Ó, nós temos uma curva, nós temos duas curvas e nós temos mais de duas curvas, que é o que está aqui. Quando são duas curvas, a gente chama de curva em S. Quando são mais de duas curvas, aí a gente chama de, é o que está aqui, né? Pista sinuosa. É essa aqui, ó, pista sinuosa. Tá? Então tem mais de duas curvas. Ó, eu tô vindo aqui, então eu fiz uma curva pra direita. Logo depois eu fiz uma pra esquerda, já fiz duas, ó. Depois fiz outra pra direita. Você tem mais de duas curvas aqui no desenho? É pista sinuosa. Se só tem duas curvas, é curva em S. Se tem uma curva só, é curva. Tá bom? Essa aqui é pista sinuosa à esquerda ou à direita? É só você observar o primeiro movimento que o veículo faz. Ó, você tá vindo aqui, ó. Qual que é o primeiro movimento? Para a direita. Tá bom? Uma forma de ajudar também é você olhar de que lado fica a primeira barriguinha. Aqui nós temos uma barriguinha aqui e outra aqui, ó. A primeira barriguinha é pra direita. A segunda barriguinha é pra esquerda. Barriguinha é essa ondulaçãozinha que eu tô falando aqui. Tá bom? Então é pista sinuosa à direita. Letra D a resposta. As placas indicativas são divididas nos seguintes grupos. Olha, dentro da sinalização vertical nós temos placas indicativas, temos placas de regulamentação e temos placas de advertência. As indicativas são divididas em subgrupos. Vamos identificar aqui qual das alternativas corresponde a esses subgrupos? Se eu não me engano são seis, tá? Identificação, um. Orientação de destino, dois. Educativas, três. Serviços auxiliares, quatro. Atrativos turísticos, cinco. Postos de fiscalização, seis. Todas elas aqui se encaixam e bateu também, são seis, né? Aqui embaixo tá localização, sentido de direção e regulamentação. Além de só ter três, tá faltando muito aqui, regulamentação não é um subgrupo de placas indicativas. Regulamentação é um próprio grupo de sinalização, que são aquelas que tem o formato circular, fundo branco, orla externa vermelha e simbologia em preto, né? Assim como aquela de proibido estacionar, por exemplo, ok? Então aqui tá fora. Letra B fora. Identificação de destino, localização, informação de cidades e advertência. Aqui só tem quatro, tá faltando duas. Ainda tá falando também da de advertência. A advertência é um próprio grupo de sinalização. Não é um subgrupo de indicativas, não. Então aqui está fora. Eu sinalizei aqui, ó, porque aqui nós temos um modelo de placa de advertência. Claro que isso aqui é a logomarca da Autoclick, nossa editora parceira. Mas o formato da placa de advertência é nesse padrão aqui. Não é um subgrupo de indicativas, já eliminei lá a letra C. A advertência, já começou com a advertência aqui de novo, não é, a gente já sabe que não é. Então elimina lá a letra D, ficamos mesmo com a letra A. A placa R39 regulamenta o quê? Esqueça o código da placa. Isso aqui não tem importância. Eu não sei porque o Detran até hoje coloca código de placa na questão. Apenas visualize a placa e preste atenção no termo aqui para ver se está relacionado ao tipo de placa. Essa aqui é uma placa de regulamentação, portanto ela regulamenta, tá certo, está relacionado. Comprimento máximo permitido. Se fosse comprimento, deveria ter uma setinha aqui assim, ó. Mas não tem, né, então está fora, não é comprimento. Letra A está eliminada. Letra B, ônibus, caminhões, veículos de grande porte, mantenham-se à direita. Aí não, aí teria que ter mostrando ali, né, que esse veículo mantém-se à direita, não é. Circulação exclusiva de caminhão. Opa, aí sim, nós temos aqui um caminhão, temos uma placa regulamentando que ele transita caminhão. E de fato, é uma circulação exclusiva para caminhões ali. Circulação exclusiva de ônibus, isso aqui é um ônibus ou um caminhão, gente? Não é um ônibus. Então a letra D está fora, ficamos com a letra C. A placa R8A regulamenta. Não precisa decorar o código da placa. E preste atenção no termo regulamenta, para ver se corresponde à sinalização. Sim, nesse caso corresponde, porque nós temos aqui uma placa de regulamentação. Mudança obrigatória de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Vou dar uma dica para vocês. Toda vez que tiver essa tarja cortando aqui, obrigatoriamente vai aparecer no significado da placa a palavra proibido. Isso aqui é de proibição e não de obrigação. Então não é nada obrigatório. A letra A está fora. Mudança obrigatória, de novo aí, está fora. Proibido, agora pode ser. Proibido, de novo, pode ser. Então só com a dica que eu dei, você já eliminou A e B. Já ficou entre C e D, tiver que chutar, já tem 50% de chance de acertar. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. É isso mesmo? A gente está na esquerda e vai mudar para a direita. Aqui está o lado esquerdo. Aqui está o lado direito. Aqui está dizendo na letra C que é proibido dar de faixa ou pista da esquerda para a direita. E é exatamente isso que está acontecendo. Está aí na esquerda mudando para a direita. Certamente vai ser essa a resposta. Ou seria D, proibido dar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Não está da direita para a esquerda aqui não. O veículo está na esquerda e querendo mudar para a direita. Está vendo? Então não é letra D. Resposta confirmada aí, letra C. A placa R24B regulamenta o quê? Não precisa decorar o código da placa. Esqueça isso. Apenas visualize a placa e responda a questão. Regulamenta. É importante prestar atenção no termo regulamenta. Porque essa placa de fato é uma placa de regulamentação. Assim como poderia ser de advertência ou de indicação. Não é o caso aqui. Ela regulamenta o quê? Siga em frente? Olha, isso aqui não parece que essa setinha está mandando seguir em frente. Não. Em frente seria assim, né? Confere. Não é. Então está fora. Passagem obrigatória. Ela está apontando aqui para a direita. Será que eu sou obrigado a passar pela direita assim? Pode ser. Vamos deixar isso aqui em aberto. Sentido de circulação da via? Alguém poderia ficar em dúvida. Mas a placa de sentido de circulação da via é essa mesma placa circular. E a setinha, ela é reta, na horizontal. Ela não aponta para baixo assim não, tá? Então sentido de circulação da via seria essa placa aqui. Letra C está fora. Sentido único? Não. Não é sentido único. Essa placa regulamenta também não. Letra D está fora. A resposta é B e eu vou dar uma dica para você. Você vai ver essa placa aqui quando tiver um obstáculo central, por exemplo. Você está bem transitando pela via e de repente começa aqui um canteiro central. Imagina que isso aqui é o canteiro central. Ó, você estava vindo aqui. Bonitinho, né? Até aqui era só a linha assim. Aqui tem um canteiro central. Aí vai ter uma placa dessa indicando que você, nesse caso, deve passar pela direita do canteiro. Arnaldo, pode acontecer alguma situação dessa placa apontar para a esquerda? Pode. Então ela poderia vir apontando para a esquerda assim também. Então nesse caso aqui, ó, passagem obrigatória. Ela está indicando que a passagem é obrigatória e pelo lado direito. Então letra B aí. A placa A7B adverte o quê? Não precisa decorar o código da placa. Isso caiu aqui só para fazer referência ao manual técnico de sinalização. Visualize a placa. Obrigatoriamente ela vai cair lá, ilustrada, pintada na sua prova. Essa placa adverte o quê? De fato ela adverte, porque ela é uma placa de advertência. Ela adverte sobre uma bifurcação em Y. Essa simbologia aqui parece um Y. Y é quando tem a via principal, uma para lá, outra para cá. Não é o caso aqui. Então não é em Y, está fora. Via lateral à direita. Via lateral à direita é quando nós temos a via principal, que é onde nós estamos. E em algum momento você vai ter ali uma via à direita. É isso que está aqui na simbologia? É, exatamente isso. Então pode ser essa a resposta. Bifurcação em T. Isso aqui parece um T? Não, um T. Só se for um T deitado, né? O T é assim, ó. Então não é bifurcação em T. Via lateral à esquerda. Bom, o que tem uma via lateral nós já sabemos. Mas essa aqui é a direita. Esquerda do lado de cá, direita do lado de lá. Olha a via lateral à direita aqui, ó. Então a resposta é, não é a esquerda. A resposta aqui é letra B. E aí, ó.